Ninguém me chegou na sã sala Só bateu a pala O povo todo unir e saudou Uma senhora lhe levantou E disse pra nós Parece que era a tia Maria Toda veidosa e chateada Olhei pro estado da senhora Melhor falar com gana sopa O que é que se passa com a titia O soba nem me respondeu Também pode ser mais tipo nada Mostrei o som de game e carga Lá na soba até dançou Aquela parte em mim foi ó Tia Maria, iaia, da batere, iaia Quase que lê, iaia, ua la levo Tia Maria, iaia, da batere, iaia Quase que lê, iaia, ua la levo Muito cuidado Tia Maria Dizem aí a minha nunca Ela vive a falar de ti E a mecena, cunha, nasce Lembras-te da tua vizinha Que o marido dela achou toque Ela mesmo é que conspiró Mas ela tá bem do teu lado Amanhã vai rolar os quadros E a tua Maria é preguiçosa Não lava a loja nem a roupa E o teu marido quando vem A tua vizinha vai later Com as segundas intenções A tua mulher já não faz nada Só fica sentadinha em casa Ela tem que ser como eu Vizinho, ia me moçonde E o teu marido chega em casa Seu tropa, roupa e de pós-faza Coitada da Tia Maria A culpa é da tua vizinha Na rua já não há espéu Qualquer vizinha a porta o der O coração da Tia Maria Já nem fica mais no lugar A mão na cabeça a pensar Iambi, ia me zambi Ia com a tequese Ia Maria, iaia, da batere Iaia, ua sekele Iaia, ua la lepo Ia Maria, iaia, da batere Iaia, ua sekele Iaia, ua la lepo Seu colo é sutiã Maria Vizinho, ia me moca Anda com truques de fedreiro Aquele cote é paneleiro É gabaroli trafueiro Até te chamar de cunhada Tá lá cá com o zumbu Serei vendido a pelo sova Ia com tanga malha, eu com sanzana Verás a vida na descrasse Vizinho, eu zongola E vem com a cara de imbauelo Parece de quem queres mola Se tu lá vires todo o jogo Verás que até na rola logo Ia muene, otambula Ia com o selo, ia me Ia com o cutangela Eu tô contigo, pode escrever Ia Maria, iaia, da batere Iaia, ua sekele Iaia, ua la lepo Ia Maria, iaia Ia batere, iaia, ua sekele Iaia, ua la lepo Ia Maria, iaia, da batere Iaia Iaia, ua la lepo Iaia, ua la lepo